Fala, rapaziada! E aí, tudo tranquilo? Manos, vamos de gameplay de Tarislândia, véi. Vocês estão gostando dos vídeos de Tarislândia aqui no canal, então a gente vai continuar fazendo. E tá muito legal de jogar também, véi. Cada hora que eu dou uma brincada nesse game aqui, acontecem umas paradas que eu falo, mano, que massa, véi, que massa. Tava jogando aqui um pouco antes de gravar o vídeo, eu fiz um PVPzinho, mas, cara, eu tomei um saco hoje! Que eu não sei, mano. Eu vou tentar mais uma ainda. Mas eu testei só pra ver se a minha build tava dando pra brincar no PVP, mas aparentemente não, véi. Aparentemente não, tá? A galera tá fazendo muito primade, eu não sei. Talvez a gente tenha que montar a nossa primade aqui, vamos ver, tá? É, guys, tem essa parada aqui, mano. Cadê? Isso aqui, ó. Que eu acho que a gente tem que acelerar pra poder pegar... Ó, eu fiz isso aqui, salão. Que a gente tem que acelerar pra poder pegar essa recompensa, que é uma montaria. Essa montaria aqui, né, véi? Eu acho que essa recompensa só vai ser nesses sete dias. Só que eu faço, faço esses trem aqui e não tá upando, mano, eu não sei. E a gente já tá no dia quatro. Ah, tem muita coisa que eu já fiz, tem algumas coisas que eu preciso voltar lá e fazer, mas eu vou dar uma acelerada, dar uma focada nisso aqui, porque é um evento de sete dias do lançamento do jogo. Então, beleza? Ah, alcance o nível 26 do personagem, estamos level 26, top. Conclua o acampamento carlan. Será que é uma dungeon? Ah, não tá liberado o acampamento elite. É necessário concluir a masmorra de pré-requisito. A biblioteca, será? Ah, eu tenho umas missões pra fazer aqui, talvez sejam as minhas missões que estão bloqueando, né? Participe da bruxa sombria, eu acho que eu também não posso fazer, porque eu não tenho... Ah, posso. Mas é level 53 bruxa, véi. Que? Ah, o nível dela é 53. Será que é muito difícil, mano? Mas ela não é nem elite. Eu vou de DPS nessa, mano. Se deu pra joinar, é porque eu posso fazer. Né não? Galera, fazendo um corte rápido nesse vídeo aqui, enquanto eu edito esse vídeo que vocês estão assistindo pra falar pra vocês que eu tô on lá na Twitch jogando Tarisland, tá? Então, depois que você terminar de ver esse vídeo aqui, clica no link na descrição e dá um pulo lá na Twitch pra gente poder trocar uma ideia, beleza? Tamo junto. A masmorra quer equipamento 53. Então, não deu pra joinar. Então, não deu pra joinar. Isso aqui é do dia 2, hein? Isso que é incrível. Tá, iniciamos o pareamento de campo de batalha. Tá achando... Rápido. Eu ia falar pra vocês. Tá achando relativamente rápido. É que o PVP é uma coisa que tá bem legal nesse jogo aqui, mano. Tá bem maneiro. Entrar com o microfone desligado, porque senão eu vou ficar falando aqui e os caras vão ficar me ouvindo. Onde que tem? Aqui, ó. Desligue o alto-falante. Sair do bate-papo por voz. Aí. Legal, 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 porque senão os caras vão ficar falando no vídeo e me xingando porque eu não sei jogar, amigas. Eu tinha que ter feito pelo menos uma poçãozinha, né? Não fiz. Basicamente... Dominar bases. Eu acho. Dominar bases, manos. Vamos lá. Onde que os caras vão querer ir primeiro? Já vão puxar na direitola. Ai, tentei dar mais um pulo ali pra ver se eu ganhava tempo. Já puxo o cavalinho. Aperto um X pra dar um speed. Não sei se daqui a gente já startam o... Galera dividiu, tá ligado? Foi uma galera pra parte de cima lá e a gente veio pra cá. A gente é o vermelho? Eu não sei se tá dominado já. Eu acho que sim, né? Acho que quando fica o vermelho é o nós. É o nós. Ih, rapaz. Ali o bicho tá pegando, hein? Na base dos caras. Eu gosto de PVP que é assim, de dominar bases, sabe, manos? E tipo assim, mesmo com o boneco não tendo buildadinho, talvez seja uma parada massa de se fazer. Nossa, aqui o bagulho tá meio louco. Nossa, não dá pra ir ali nem a pau, velho. Vamos só dar uma distração nos caras aqui. Se eles saírem, a gente vai pegar. Ah, a galera foi meio lá. Tem só nós... Tem três aqui. Dá pra gente começar a comprar, hein, mano? É um mago ali. Nossa, mas tem muita gente ali, velho. Ah, essa galera tá só... Melhor a gente defender a nossa... Ou não, né, velho? Ai, não vai dar range pra pular nele. Ai, me fudiga aí. Bora. Nossa senhora! Morri pra... Cara, o cara me deu... Mano... É que eu não sei o nível dos malucos, né, velho? Ah, já tem um AFK aqui... PVP com random, né, velho? É o famoso. Mano, aquele mago me deu um tique do Fire. Me esmirilou. Tomara que o nosso time tenha gente forte desse nível, mano. É nóis que estamos aqui? É nóis? Não é nóis. Não é nóis. Nosso time tá todo, todo morto. Pera que não tá aí, tá ligado? Você vai comprar uma treta que tá só você? São três bases? Pelo que eu tô vendo, sim, mano. Ó, os caras tão descendo. É uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma ali. É, são quatro bases. Agora já pegaram o meio aqui, ó. Não tem mais o que fazer, manja. Os caras já vão dominar ali embaixo. Tá vendo aí? É equipe que... Ó, o nosso time tá brigando aonde? Aqui, ó. O nosso time tá brigando ali. Vou tentar surpreender esse cara. Nossa senhora, eu não tenho poção de cura. O cara potou ali e outra não tinha poção de cura também. Eu acho que vim pro PVP sem poção de cura é uma má ideia. Uma bad idea. Ai, eu fui estourado, mano. Cara. Mas falar pra vocês que eu acho que não tá ruim pra nós não, velho, né? Tamo dominando aqui a situação. Os caras também tão brincando um pouco de PVP fora de zona. E aí, a gente tá conseguindo pegar ali umas paraditas. Ó, já vamos roubar dos caras aqui de novo. Esse mano aqui tá querendo subir. Ai, cara. Eu ia pular nele. Eu quero trocar pra ver se eu tô forte, se eu tô fraco. Era pra ter dado pulo nele lá em cima, não era, velho? Oh, baby. 1.600... Ai, fudeu aqui. Ih, cara. Ó, tem um healer curando, mano. Quando tem um cara curando ali, não tem nem o que fazer. Ai, é só aceitar, velho. Não dá pra chegar nos caras, tá ligado? O gap close é mais embaçado. Jogar de melee é complexo, mano. Complexo. Bom, mil... Fim da contagem regressiva, 5 minutos. A galera tá indo pra lá pra poder retomar a base. Eu vou lá, mano. Não tô dando dano, mas pelo menos eu tô tentando deixar os caras um pouquinho mais chateados. PVP, eu acho que eu tenho que... Ou dar uma buildada melhor, ou craftar umas poções. Eu tenho como fazer o crafting de poções. Eu só não... Ah, tem um cara que tá dando um imparável ali, mano. Tá ligado? Os caras dominam e continuam na base. Por que será? Não é mais fácil avançar pra tentar capturar uma nova? Ali tá tendo uma treta, hein? Eu coloquei o jogo no épico, mano. Pra ver como é que ficava a aparência dele. Pra ver se pesava muito. Rapaz. Rapaz. Tô gostando, hein? Tô gostando, hein? Ih, fodeu. Olha que 3 malucos no pedaço não dá, né, véi? Eu acho que nós vamos ganhar, mano. A gente é o azul ou é o vermelho? Por que pra nós fica vermelho quando a gente captura? Eu tô olhando aqui embaixo da minha câmera. Perdemos, né? Ganhamos? Olô! Cara, eu não vi meu time junto uma vez, mano. Como que a gente ganhou isso? O Dudu matou 7, véi. Dudu é o quê? Adiciona Dudu. Tem Lulu, Dudu. Eu lembro de ser gueta. Vai, Dudu. Como é que é? Ai, mano. Deixar campo de batalha. Fizemos a missão, mano. Isso que é importante. Nesse começo aqui agora, principalmente fazer as missões, né? Pra você não... Vamos ver se vai subir o nosso nível naquele eventinho ali. Vamos ver se vai subir. Olha, mano. Tem dia, tarde e noite na parada. Que bonito, véi. Uma coisa que me incomodou um pouco, que nem tudo são flores, né? É quando a gente troca o machado, mano. É tudo a mesma skin. O boneco tá sempre... Independente se a gente tá mais forte ou não, é sempre essa mesma aparência que a gente vai ter. A gente só vai conseguir mudar a aparência do boneco se a gente pegar aquelas skins, né? Que são dropáveis lá. Só desse jeito, meus amigos. Reputação, eu doei um pouquinho ali. Habilidade. Ah, lembrando que eu tô de melee. Tô de melee. Eu sou melee, né, doido? Eu tô de DPS. Eu journey de DPS porque de tanque. Conquistas. A gente conseguiu mais uma conquista aqui. Vamos pegar as moedinhas de passe, né? Pega as paraditas. Correio, mano. Correio. Vamos reivindicar tudo. Ganhamos trem aqui. O que que é isso? Ah, provavelmente é de pôr em volta do personagem. Negócio de profissão. Ah, eu tenho que fazer minhas bagulho de cura, mano. Poção de ataque, de vida. Poção intermediária, ainda não posso fazer. Será que tem como eu filtrar? Poção elemental. Poção de defesa, de combo, de crit. Poção de vida. Ah, eu preciso fazer isso aqui. Então, eu preciso fazer isso aqui. Vamos criar uns 5 disso aqui. É bom que a gente upa a nossa profissão, né, mano? Fazendo essas coisinhas. A gente tem um limite de 2.500 pra captar por dia ali, pelo que eu tô vendo. E a gente tem um pouquinho de energia. E de 300 a gente cai pra 114. Ok. Tá, e agora eu vou fazer umas poçãozinhas de cura, mano. Porque se a gente for fazer PVP, né, véi? Fazer umas 5. Vem quantas. Criamos. Vamos dar bala. E a gente vai criando conforme for a necessidade. Conforme a gente for... Ah, eu tô com bastante poção de cura aqui, ó. Tem que arrastar pra barra. Mas se os caras... Mano, se os caras manjam de kaitá, véi. Se os caras manjam de te kaitá... Ah, deu bom. É, deixa aqui no F2. Não consigo soltar dali? Aí tem... Cadê? Tinha uma poção de... Poção de vigor. Poção elementar de sobrevivência. Essa aqui, eu acho, aumenta o damage. Aumenta ataque no PVP em 4% por 30 minutos. Mano, um monte de pré-pote. Um monte de coisinha. A gente vai ter que aprender a usar essa aqui. Pedra inscrita, mano. Pedra inscrita é... Eu tava querendo liberar isso aqui, ó. Precisa pôr nível 3 aqui, eu acho. Pra poder liberar essa. Beleza. Esse aqui é como se fossem nossos talentinhos, né? Vai sempre buffando nosso personagem. Tem muita coisa pra pôr aqui. Deixa eu sair da equipe. Legal esse jogo ter sistema de VoIP também, né? Principalmente se for fazer dungeon, alguma coisa. Ó. Classificação militar, mano. Promoção, né, pai? Promoção. Virei cabo, agora me segura. Aí a gente pega... Ah, tem como melhorar nosso speed, nosso salto. Tempestade libera todo o poder de trovão, infligir inimigos, 50% desaceleração, inimigos... Oh, esse aqui dá slow nos caras, é legal. Vou precisar. Eu vou... Melhorar. Não tem o botão de melhorar. Talento passivo, mano. O dano direto causado e cura concedido ao alvo desacelerado são aumentados em 10%. Bom demais. Ataque mortal. O dano direto causado e a cura concedida ao alvo deslumbrado são aumentados em 10%. Dano recebido e reduzido 10% quando desacelerado. Dano recebido e reduzido 10% ao tuteado. Pode negar o dano letal uma vez. É recuperado em 10% do PV. Cara, isso aqui é bom demais. Eu morro... Uma vez eu não morro, né? Após ser atingido, velocidade de movimento é aumentada. Isso aqui é bom pra correr e pra chegar nos caras, velho. Então eu vou deixar assim por enquanto. E se melhorar aqui, mano. Tá. Já selecionamos uns bagulhetinhos do PVP aqui a próxima vez que a gente voltar lá. Ai, quase que eu caí. Já tem um esquema. Vá para Lumos para encontrar arma negra. Vamos lá. Vamos lá. A minha câmera tá bem na frente das missões, né, mano? Mas eu vou lendo pra vocês aí. Eu achei que aqui ficou um lugarzinho bom pra câmera, velho. Só as missões que a gente perde um pouco, mas não tem problema. Essa aqui é a nossa cidade principal, né? Arma negra tá pra lá. Ó, o gráfico no épico. Até que tá de boas, viu, mano? Dá essas travadinhas na cidade porque é cidade, né? Aí carrega player, carrega as coisas. Então acaba que dá um... Vocês viram que lá fazendo os trem tem que testar numa dungeon pra ver na dungeon. Primeira pesca, loja de pescaria. Deixa eu ver aqui. Loja de pescaria. Eu tenho que comprar... Olha! Para de pescar, mano. Olha, Capitão Tartaruga Marinha. Uou! Isso aqui é o... Acho que... Olha, tem montaria de pesca, velho. Da hora. Primeira pesca. Arma negra é um pescador muito habilidoso. Participou de uma pesca marítima perigosa. Independentemente do objetivo de sua família, emergiu como campeão. Ouvi dizer que o presidente da associação de pesca encontrou um peixe muito raro. Poderia perguntar a ele sobre isso? Ok. Agora, onde que tá o homem, né? O presidente da associação de pesca. Ele tá lá embaixo. Vou dar um TP ali no meio. Se bem que as coisas não são longes, mano. No... No... No mapa, parece que é um pouquinho longe. Quando você aperta o M. Mas aí, quando você vai navegar assim, vai andando a cavalo, é bem... Olha lá, já chegamos aqui, ó. Cadê o homem? Aqui, ó. O boil. O peixe é muito raro, de fato. Foi descoberto por um entusiasta de pesca nas águas de Ancaste. Ele surgiu com uma frequência recentemente por causa de efeitos peculiares naqueles que comeram. Damos as boas-vindas a todos que amam pescar. Este peixe é para você. Peixe noctulicente. Um peixe misterioso encontrado nas águas de Ancaste. Dizem ter efeitos inesperados. Ok. Fale com a arma negra e entregue o peixe. Voltamos para a arma negra. Vamos lá. Let's go. Era aqui que ele estava? Nossa. Do outro lado. Aqui não é teleporte, né? Queria mandar um jump ali para poder furar o espaço já. Galera, não sei se vocês estão gostando desse formato de vídeo. Deixa nos comentários aí se vocês querem ver coisas específicas. Por exemplo, só quando eu entrar em PVP, aí faz um vídeo só de PVP. Ou só quando eu estiver fazendo danjo, eu gravo só a danjo. Tá ligado? Porque, tipo, eu particularmente, eu gosto de gravar o progresso com vocês. Ah, ele me deu uma vara de pestas. Ok. Equipar. O item está no espaço 3. Ah, ok. Ok. E a gente vai pegando várias melhores, né? Provavelmente. Fale com arma negra. Equipa é uma vara de pesca. Beleza. Fale com arma... Vai, de um lado está aparecendo uma arma negra, a outra arma preta. Vai, a cu... É, são carinha as coisas, né? Vai até a doca do pescador. O que a gente clica na missão ali, ele já teleporta. E a gente vai pegar uns peixinhos, mano. No último vídeo, a gente fez um pouquinho de... De... De reputação de coleta de planta, né? Agora a gente faz uns peixinhos e depois a gente termina fazendo alguma dungeon. Tá, como é que é o rolê aqui? Cara, onde você vai, tá cheio de player, mano. O joguinho tá bombando, rapaziada. Onde você vai? A galera tá fazendo os conteúdos. F3, será? Tem que ser lá longe? Essa equipa a isca na hora. Entendi, mano. Nossa, chegou um cara rasgando ali. Toque no botão para parar de pescar. Ah, mano. Tem que ir puxando o peixe. Calma aí. Entendi, só ir clicando. Ele já mandou outro? Rapaz. Temporal para pescar, hein? Cara, aqui nesse... Nos peixinhos aqui não dá para mandar, né? Tem que ser lá longe. A gente tá com essa aqui. Vou tentar fazer uma com aquela outra isca mais... Conclua pescaria uma vez só. Então tá de boas. Beleza. Vou trocar de isca aqui, mano. Vou botar essa isca, mano. Mas... Sebo de pesca. Acho que a isca é diferente. Deve fazer a gente pegar peixes diferentes, né, mano? Faz sentido. Que? Peraí que entrou outra mecânica ali agora, mano. O peixe foi devorado? Ah, eu não posso deixar chegar ali no tubarão, mano. Olha aí as ideias. Interessante. Tubarãozão. Cara, eu nunca vi, mano. Isso aqui é diferente. Tipo, de você ir apertando o botão para pescar, eu já tinha visto. Mas apareceu um tubarão, né? Se eu perder a barrinha, o peixe escapa. Ó. Tubarão saiu, eu passei por ele rapidão, mano. É o tubarão. Mais uma, mais. Só mais uma, só mais uma. É bom que não é automático, né? Não dá para a galera deixar o bagulho aqui. Ó, ele vai descer. Aí eu passo por ele rapidão. Peixe voador, é isso. Ah, não. Vou mais uma, é muito legal, mano. Divertidinho, divertidinho. Fala para vocês que... É o tipo de coisa que você bota a livezinha do huli de fundo ali. Aí você vai ouvindo, vai fazendo a pescariazinha, coletando os itens. Ok, ok, ok. Ok, o tubarão me deu um nó aqui agora. Ó o último, mano. Não posso ficar muito perto do tubarão, porque aí ele finge que vem, finge que vem. Quando vem, nhaque. Mais fácil a gente ficar longe assim, ó. Aí quando a gente vê que ele parou, cansou, aí a gente passa por ele. Tá ali. Pegamos duas conchas. Tá bom. Sair. O que a gente pegou aqui? B, né? Itens que podem ser obtidos. Adicione um escudo de vida em 5% que dura 30 segundos. Velocidade... Olha, mano, é legal. Os peixes buffam igual poção, pô. Velocidade de movimento 30% por 10 minutos. Cadê os outros? Aqui é a isca. Aqui é o tipo de peixe que pode vir, ó. A gente deu sorte que a gente pegou 2 azuis... 3 azuis, mano. Ó, dá pra invocar bicho pra ajudar na batalha? Doideira, rapaz. É, igual eu tô falando pra vocês, mano. Tem um monte de coisinha, né? Que a gente só vai descobrindo jogando. Não adianta. Terminamos a missão. Bora lá pro... Nossa, é longe? Lá na cidade, né, mano? A gente já vai meter ali... O tele, né? Telepuertes. Aproveitando que o teleporte é livre. É de boas. A gente já vem, já chega mais rápido aqui. Qualquer atalho que a gente puder... Ô, meu Deus do céu. Aí aqui é a missão da história, eu acho. Pra poder liberar aquelas cavernas que a gente não pode fazer ainda, né, mano? Falar comigo, deputado de Lorne. Ah, Lorne. Você está finalmente aqui. Tá, vou dar umas moedas. Quando cheguei aqui, o setor do caverno já estava selado por essas malditas teias de aranha. Dungeon de aranha, vamos lá. Eu demorei pra vir fazer essa... Essa continuação da quest aqui, mano. Acaba que eu estou um pouquinho mais forte do que o... Você vê que os... Você vê que os bichos caem rapidão, né? Ai. Tentei pular ali. Vambora. Ok, temos que limpar a fumacinha. Uma coisa que eu senti falta, mano. Pode parecer bobeira, mas eu senti falta nesse jogo aqui. É eu apertar o Z. E o bicho tirar a espada das costas e ficar segurando assim, tá ligado? Igual a gente pode fazer no WoW. Que no WoW tinha mania, né? Quando eu ia entrar na luta, eu já puxava a arma antes de ir pro combate, mano. Esse aqui... É mais difícil. É isso? A Black Tower? Parece que esse mural é relacionado com o Monarcho de Omen. Vamos continuar a esclarecer a fogo. Ok. Ele está sacrificando-se para a Black Tower. Estes murales cronicam a forma de ressurrecer o Monarcho de Omen. Atacar fogo nas teias de aranha? É, a gente vai ter que matar a aranhona de novo, né, mano? Que é a que a gente pega na... Pelo menos quando a gente vai lutar, ele tira o machado das costas, né, véi? Isso aí... Isso aí é beleza. Meu... Ó. Preciso me acostumar com as Key Binds, mano. É pouca coisa, mas até o cérebro entender... Ó. Você foi banida. Cara, isso aqui pra mim parece muito empéstia, véi. Na moral mesmo, mano. Tipo, não é achando ruim, tá ligado? Mas... Para a aposta do juízo final, Wesley. Em meu mais profundo desespero, você tem um acordo comigo e seus sorrisos do Monarcho. Embora o meu amado filho esteja de volta, sua alma ainda está envolta em sombras. Antes de sacrificar o próximo membro da tribo, preciso de uma resposta para que a pergunta... Ah, o meu Lua, meu filho amado, algum dia será mesmo de antes? E isso é apenas um truco para enfraquecer a tribo... Tá, 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 tu, tu, tu. Ou nada, ou nada. Se o Monarcho precisar de mais vidas, não me importa o de compartilhar a localização dos Totens da Terra. Beleza, então, vamos lá. Compartilha a localização dos Totens da Terra. Aslo, mencionado nessa letra, é o verdadeiro mestre de trás desse todo esquema. Então, né, mano, aqui... Um da força e o outro da... Combo. Deixa eu ver aqui. No... No DPS? Combo é muito mais top, né, véi? Parece que o Aslo, mencionado nessa letra, é o verdadeiro mestre de trás desse todo esquema. Level 27! Mano, é muito rápido, opa, véi. É muito rápido, opa. Bata é o chefe, ele já vai mandar a gente direto. É na tribo, né? Na tribo a gente tem a pedra de Telepuerte. Falou, Lorne! Tamo junto! E a gente fala com o chefe. O chefe guerreiro. Acho que esse aqui que vai liberar pra gente as próximas missões lá daquele Codex, mano. Pra poder fazer a semanal, né? Ó, já sumiu um monte de ícone aqui que tava aqui em cima, ó. Ícone de evento, as paradas. Fiquei pronto finalmente a gente ouvir sobre o falecimento do seu amado filho. Parece que o Drone de Espírito da Naturza não pode responder a um seguidor fiel. Não importa por quanta dor de desespero esse seguidor possa passar. Mas tá tudo bem, eu vim até você pra poder fazer essa trilha de esperança. Eu aposto, tô lá, do juízo final. Aslan, juro em nome do Erebus. Se fizermos um acordo, devolverei seu amado filho Lua a você. Caraca, mãe! O filho já foi de arrasta e já tá tentando ainda. Lá vai fazer acordo. Temos um mapa com coisas... Ah... Fala, Lorne. Esse mapa claramente indica a localização do totem Terra. Tá. Fica a forma, precisamos continuar. Nossa prioridade é manter os totens da Terra seguros até o após a ajuda do final. Este mapa está marcado a localização dos totens. Assim está a missão. Beleza, vamos pegar o Airship para salvar o tempo. Pega sua montaria aí, meu irmão! Nossa, quase que eu caí, velho. Todo jeito tem que esperar um mano. É, guys, o jogo tá bem bonitinho. Não, não. Nosos ancestros se tornaram no canão de Oncash por a guiação da Estona. Na verdade, Oncash não foi invadida no primeiro. A geônia foi instável. O terra se tornou e aberto aberto. Estrela e erupções de volcânica foram frequentes. Apenas depois que nossos ancestrais projetaram o totem de terra foi a rage de elementos calma. Só se alguém com motivos ulteriormente tentasse destruir os totems de terra, os ancestrais eles construíram de diferente. E as locações dos totems são conhecidas apenas para os sucessivos chieftains. Todos os ancestrais eram, os ancestrais não esperavam haver um trater entre os seus descendentes. Um traidor na tribo, mano, falando onde que estão os totems e aí a gente vai ter que defender esses danadinho. Belê, 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 belê. Estamos aqui. Vamos entrar no campão de centauros para investigar. Poção de transformação, polissuco. Como o acampamento é forte, já é melhor usar a entrada do que a forma que podemos entrar. Tem uma garrafa de poção de transformação comigo e não acho que precisa explicar o que ela faz. Não. Não vai perto dos caras para evitar ser... Olha o que que é isso aqui. Pacote Linho Rúnico, uma mochila de 10 espaços. Uh, papai. Coisa boa, coisa boa, pô. Ó, tem que aumentar nossa mo... Nossa, tem que aumentar nossa mochila mesmo. O poçãozinho tá ali. Cadê a poção de invisibilidade? Aqui, ó. Nossa, virei um centauro, irmão. Ah, caraca. Carai, moleque. Doido. Olha. Doideira, hein, manos? Cara, isso aqui... Sabe quando você faz o... Aquele primeiro mapa do World of Warcraft lá, que é depois da atualização que... Que melhorou para os novatos, mano? Esqueci o nome dele. É... Eu tô com Duviri na cabeça, mas não é Duviri. Que o... Que o ogro lá leva os prisioneiros. Vocês devem estar ligados, mano. Caraca, mas tá muito maneiro esse centauro aqui. Eu vou abrir... Na cara dos malucos? Oxi! É isso, pô. Vamos salvar os caras na cara, Duduz, mano. Be careful. Belê. É nóis, pô. Ai, a bruxa, velho. Essa marca. Quem está lá? O holo? Você só continua voltando. Ah... É a maus que correta dentro. É isso, pô. É isso, pô. Pós de missão tende a ser mais tranquilo. Não, não sei. Ah, o cara tá tancando pra nós ali, né? É... Nossa... Tomei de grátis. É isso. Gigi Boys Aquela mulher é Aslow Ela parece te conhecer melhor do que você mesmo Infelizmente o inimigo sabe tudo sobre você E você não sabe nada sobre ele É terrível estar numa posição tão passiva Vamos explorar os segredos da sua identidade Mais tarde Temos questões mais agentes para resolver Ok 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 Cara o mapa está bem feitinho Não sei mano É um pouquinho de textura que faltou Só para ficar profi profi Um machado assim Faltou uma texturinha Mas a vegetação está maneira A ambientação está bem legal Eu estou curtindo para caramba O totem foi destruído Vamos sair daqui Mas a potência de transformação não funciona Então precisamos lutar nossa caminho Com as habilidades de luta Nós deveríamos estar bem E lutar nosso caminho de saída Lutar nosso caminho de saída Lutar slow na galera Rapaz DPS é bom Mas apanha hein Vou dar uma poção usada aqui Olha Olha Ah é cura por segundo Véi Morri Não Ressuscitar Rapaz Ó Deixa eu puxar um Um tanquezão Só para sair daqui Mas eu acho que Acho que não é necessário Tá ligado Dá para ir de boa Aqui eu fui na loucura Puxando todo mundo Eu acho que Os bichos Vê você Véi A skill que dá um Danão Véi É A4 Tá ligado A4 Dá um dano Cabreiro Se liga Se ela tiver Up É A skill que tiver Procada também Bate pra caramba Véi Ó A 3 Estava procada ali Eu podia ter usado ela Belê Belê Era só ter ido na calma Mano Mas você quer puxar tudo Né Siga as pegadas Ok Legal que tá em português Você entende o que tá acontecendo Né Mano Somebody help me Help I need somebody Help Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tamo aqui mano Mas eu acho que eu vou de arrasta Vêi Por que que eu puxei esse tanto de bicho Nossa os arqueirinhos me esmirilando mano Não Usa F2 Ah eu já usei Usa de novo Calma Cara Só pra Arregaçar a boca do balão O legal é que pra mudar de especialização também é muito rápido né véi Ó a minha agora Só venho Demora mais pra matar Mas em compensação É overguard É o que eu vou de arrasta Fala Manolo Uba Quando está aquela garota elfa que estava com vocês E não voltou com vocês Foi ela que salvou a minha vida Querendo que o Gnall atacaram a tribo E ainda não pude agradecê-la formalmente Você explica Uba Não é você Entendo Você está procurando uma mulher misteriosa Ela tem uma cicatriz no rosto E uma máscara Sim é ela Nossa caravana Tinha acabado de chegar na taverna dos ossos gigantes Para descansar Durante a noite Quando ela Estão na procura da mulher Lá né mano Beleza Equipe é ombreira Ah ombreira muda mano Ou não Ah muda nada Nossa impressão De que tinha mudado Vamos voltar Vamos voltar para a nossa Liga essa aqui Melhora os Talento A gente pode colocar mais um ponto de talento aqui Fúria do trovão Substituído por machado do trovão Deve ser bom hein Machado Depois tem que testar todos na real mano Para ver como é que Funciona melhor Tá ligado Tem uns bagulho aqui ó Machado do trovão Fúria do trovão Aí tem como deixar os dois ligados ó Vou ligar esse aqui Vou ligar esse aqui ó Modelo habilitado Tá vendo? Ah não Agora ativou um só Ok Aqui no congelado Eu tinha conseguido ativar os dois mano Pô eu tô ficando maluco também Ficando lelé Quando machado do trovão acertar um alvo Dano causado aumenta em 3% Lance continuamente machados voadores Dano igual a 11% ó Testar velho Tempo que o machado do trovão fizer um combo Aumenta o efeito de acelerar Lance continuamente machados voadores no alvo No próximo a cada É a mesma coisa Ok Todas essas habilidades vão causar um efeito extra De ficar lançando machado E essa aqui mano Acerta o alvo com força atacando duas vezes Cada vez atacando Causando dano equivalente a 95% do ataque Caraca Eu acho que atacar duas vezes é mais legal Atacar duas vezes é mais interessante É mano Então é isso rapaziada Eu acho que eu vou ficando com o vídeo por aqui A gente matou um boss ali na Na parada Agora eu preciso fazer um pouco de missões da história Pra poder liberar as próximas masmorras né Então eu vou aproveitando que a gente já tá com 40 minutos de vídeo aqui Eu vou finalizar esse E começar a gravar o próximo pra trazer pra vocês no canal aqui Dependendo do fluxo de vídeo Talvez eu consiga trazer dois vídeos por dia tá Não é promessa Mas um vidinho por dia a gente tá garantindo aí pelo menos desse game Beleza? Obrigado por terem assistido esse vídeo aqui Valeu se você ficou até o final Por favor Considera deixar aquele likezão Deixar um comentário aí pra gente saber se você tá gostando E é isso manos Obrigado A gente se vê no próximo vídeo Tamo junto E aí